Olá pessoal do YouTube, estamos aí com mais um vídeo do seu canal Elitão Sorriso Construções. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a assentar paulistinha. O que é paulistinha? A paulistinha é esse acabamento que vai ser colocado nas laterais de um telhado. Para que serve a paulistinha? Para proteger o beiral da umidade e também para firmar as telhas. Ao caso de um vento, essas telhas estão mais fixadas. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo que nós colocamos a paulistinha. Primeiramente pessoal, é o seguinte, você vai precisar de um balde, uma colher, uma espuminha para dar o acabamento e um baldinho d'água. É o seguinte pessoal, você vai colocar a massa no local onde vai ser colocada a paulistinha. Tem que colocar na parte de baixo, bastante massa. Vocês podem observar que eu coloquei uma ripinha aqui, porque eu coloquei essa ripinha aqui, para que as paulistinhas na hora de assentar elas fiquem mais alinhadas e elas tenham maior firmeza na hora de eu assentar. Vocês podem ver que eu risquei, eu fiz a paginação das paulistinhas. Por quê? Porque daqui para frente, já está assentado aqui, é um telhado antigo. E nós fizemos esse telhado novo aqui, aí até aqui nós vamos colocar. Aí eu tive que paginar, para quando chegar aqui, dar uma paulistinha inteira. O próximo passo é o seguinte, você pôs a massa embaixo, aí você vai colocar nessa parte aqui. Aí você vai fazer o assentamento dela, sempre obedecendo esse transpasse aqui, está vendo? Ela tem esse encaixezinho aqui. Você coloca por cima. Como eu fiz o risco, tem que chegar aqui nesse risco, que é a minha paginação. E quando ela chegou aqui na taba, na ripa que eu coloquei, aí já está no ponto. Feito isso, você vai dar esse acabamento aqui. Aqui, pessoal, é só acabamento. É bem pouquinho a massa, só para depois nós passarmos a esponjinha e dar aquele acabamento que vocês veem nas paulistinhas, aí nas residências. Só um pouquinho. Depois ali do outro lado, eu vou mostrar para vocês que um funcionário assentou, um funcionário meu, ele assentou da maneira errada. Eu vou te mostrar para você a maneira que nunca você deve assentar a paulistinha. Essa aqui é a maneira correta. Você colocar a ripinha. Depois, quando secar daqui dois dias, eu tiro essa ripinha e as paulistinhas vão estar certinhas aqui no alinhamento. Entendeu? Aí aqui, pessoal, você vai ter essa rebarba aqui. Essa rebarba aqui, você tenta esconder o máximo possível aqui. Porque se você deixar aquele montão de massa aqui, o que acontece? A massa absorve água e pode dar infiltração para dentro do telhado. Então você tira todo o excesso dessa parte interna aqui. Aí você continua o procedimento. Vou colocar nas paulistinhas. Colocou a massa aqui em cima. E põe bastante massa embaixo. Que é o que vai garantir a aderência dela na telha aqui. Vocês podem observar que hoje estou com um capacete de segurança. Porque quando vai mexer em altura, eu sempre indico para vocês, sempre utilizar um capacete de segurança. Porque qualquer coisa, se você descer embaixo, acontecer algum acidente, caiu um martelo, você está seguro. Então sempre você utilize os EPIs de segurança. Esse é o objetivo do nosso canal. Ensinar você a fazer o seu trabalho, mas com segurança. Entendeu? Olha pessoal. Aqui, não sei se você vai poder puxar o zoom agora. Como vai ter que emendar na outra paulistinha aqui, vai ser mais complicado. Eu já fiz a paginação e agora eu tenho que enfiar essa por dentro. Entendeu? Vou colocar mais massa. Aí aqui pessoal, como é a emenda, ela não vai ficar certinha. Porque esse telhado aqui, eu tive que erguer o ponto ali embaixo. Então ele ergueu um pouquinho. Aí aqui você vai empanhar um pouquinho de massa. Para estar emendando aqui, olha. O outro telhado. Aí você tira o excesso, como eu falei para vocês, é importante você tirar esse excesso aqui, olha. Esse bolão de massa aqui, como está do outro lado lá, vai puxar o zoom lá. Lá está da maneira errada. O nosso colaborador assentou com um montão de massa. Ali, olha, chupa a umidade. Provavelmente eu vou ter que arrancar aquelas paulistinhas lá. Aqui também foi feito daquela forma. Eu tive que arrancar. Entendeu? Pessoal, não se esqueça de deixar o like. Já vai deixando aquele like. O like ajuda muito o nosso canal. Ele fica bem recomendado lá no YouTube. Vai se inscrevendo. Daqui a pouco eu vou te mostrar ali, do outro lado, a maneira que você nunca deve assentar a paulistinha. Então, pessoal, feito isso aqui, olha. O que você vai fazer? Já sentei, olha. Essa aqui, pessoal, ela não pôde colar na ripa. Porque, como eu falei para vocês, ela está emendando no seu telhado. Esse telhado aqui é um telhado antigo. Essa paulistinha aqui já faz dias que foi assentada para o outro profissional. Nós fizemos só a parte da varanda aqui, olha. Entendeu? Essas paulistinhas aqui já são reaproveitadas, né? De outra construção. Vocês podem ver que elas já estão tudo sujas. Mas como o nosso objetivo do nosso canal é ensinar você também a reaproveitar os materiais, nós também estamos utilizando aqui, olha. Sobras de paulistinha de outra construção. Pessoal, olha. Feito isso, você vai pegar a esponjinha e vai vindo no acabamento, olha. Estou aqui nessa escada, olha. O acabamento é aqui, olha. Você vai tirar os defeitos que a massa deixou aqui e já limpando também, né? Os excessos aqui, olha. A esponja, pessoal, ela é amiga do pedreiro, porque ela é o que dá o principal acabamento nas massas, no reboco, no rejunte. Olha aqui, olha. Vai aproximar aqui, olha. Olha como é que fica, olha. Tirei aqui todo o excesso, olha. E agora dou o acabamento, olha. Nunca vocês colocam aquele montão de massa aqui do outro lado. Lá o rapaz colocou um monte de massa aqui, olha. Isso é errado. Lá eu vou ter que arrancar todas aquelas paulistinhas para sentar da forma correta, porque não deu o acabamento, pessoal. Olha. Você não pode deixar a argamassa aqui trepada na paulistinha. Então, pessoal, o que vamos fazer aqui, olha. Eu molhei muita esponja. Eu aconselho vocês a deixá-la um pouco úmida, não muito molhada. Vocês veem que está deixando defeito. Você vira o outro lado da esponja, pega a parte mais seca. É que aqui eu não estou conseguindo ver, mas eu vou dar mais um acabamentinho. Olha. Aqui, olha. Vocês podem observar, olha. Essa parte aqui, olha. Nunca vocês deixem em excesso. Limpa todinha. Depois você limpa o telhado, porque se não, depois se for pintar esse telhado, não pode ter esse excesso de massa aqui. Pessoal, vou lavar minhas mãos aqui agora. Eu vou mostrar para vocês ali do outro lado ali, como que ficou. Que é a maneira errada de se for paulistinhas. Vou descer aqui. Já vai deixando o seu joinha. Clique embaixo. E você que não é inscrito, tem um botãozinho de se inscrever bem embaixo aqui do vídeo. E aí, galera. Eu peguei aqui a câmera. Agora vou mostrar para vocês aqui, de longe, o resultado aqui, olha. Ali está as paulistinhas, olha. Vou puxar um pouquinho o zoom. Você pode observar, nós garguemos lá, né? Porque como tem o outro telhado aqui na parte de cima, nós tivemos que fazer isso para não dar pedaço lá. Olha, como que fica certinha a paulistinha aí, você colocando este sarrafo embaixo. Fica certinho. Aqui, pessoal, nessa beirada, nós não vamos colocar a paulistinha agora, porque aqui vai uma calha ainda, entendeu? Agora, galera, eu vou mostrar para você lá, do outro lado. Olha, pessoal, essa varanda aqui foi tudo nós que fizemos agora, olha. Essa parte, toda com viga. Vou mostrar para vocês ali do outro lado agora. Pessoal, agora vocês vão se assustar com o que o menino fez aqui, olha. É o nosso colaborador, mas fez o serviço completamente ceboso, olha. Vou puxar o zoom aqui para vocês verem, olha. Olha lá o tanto de massa que ele pôs ali. Ele não limpou. Alguns lugares ele pôs muita massa, em alguns lugares ele não pôs nada de massa. E você pode ver aqui, olha, na emenda aqui, olha o tanto de massa que ficou caída aqui. E a paulistinha está caindo, está vendo? Ela está caindo, ele não pôs o sarrafo embaixo. Olha lá o tanto de massa. Vou mostrar para vocês como ele deixou por debaixo. Entendeu, pessoal? Essa aqui, olha. Olha os dentes, porque não pôs a ripinha e ficou esses dentes aí, olha. Por isso que eu falo para você colocar uma ripinha bem retinha ou uma régua pregada aqui, olha. Você prega ela de fora a fora aqui no beiral e ela vai dar o alinhamento correto das paulistinhas, entendeu? Aí depois, só no outro dia que estiver firme, você arranca ela. Finalizando a nossa videoaula de hoje, hoje eu ensinei vocês a assentar a paulistinha, pessoal, aí de uma maneira simples e fácil. E mostrei para vocês a maneira que você não deve assentar e a maneira correta. Se você gostou, você deixa o seu joinha, o seu like, entendeu? Curta a nossa página no Facebook, eu vou deixar a descrição aí embaixo do vídeo para você acessar lá a nossa página. E até o próximo vídeo. Fui!